Oi gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Hoje a Lida vai ser aqui com os carneiros A gente vai fazer um vermífugo E tem alguns que estão faltando a coleira de identificação Olha essa plaquinha com a marca do meu pai A B A gente vai fazer esse vermífugo Esse aqui eu vou mostrar pra vocês Já peço a vocês, deixa o joinha aí Porque nos ajuda bastante Vamos lá A unha vai segurar isso aqui Vai continuar a lenda O trabalho aqui é Enconjunto, cada um faz uma coisa Vai sentar pra lá? Tá, tá Ai porra przed à á ah 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 ele não duelar mas as ah 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 5 1 Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. A CIDADE NO BRASIL 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 Pai Léo! 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 Pai Léo!